Eu vou ver se eu subo. Gravando? Yes! Yes, fete. E aí, cara? Você, como sempre, um cara muito enrolado, quer saber de nada sério, fica aí na sua, e eu aqui na minha, né? Ah, com certezamente que sim. Com certezamente que não. Com certezamente que sim. Põe sua mãozinha aqui. Vamos falar de um assunto legal. Assunto legal. Porque você riu. Assunto legal. Ai. Houve algum dia que você falou de assunto legal? Ouve. Já falei de muitos assuntos legais. Não, a gente tem que falar de assunto legal, né? Legal é uma coisa que está de acordo com a lei. É uma coisa legal. Legalizado. Legalizado. Falamos juntos. Você tirou da minha boca. Antigamente tinha um desenho que chamava Pepe Legal. Pepe Legal. Não lembro, não. Pepe Legal. Já falei pepe, mas pepe, 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 pepsicola, pepsicola. O negócio que a gente tem. Ah, pepsicola. O negócio que a gente tem. Ah, já que é pra enrolar, então. Gostoso pra caramba, cara. Eu conheci uma cantora que era muito legal. Chamava Gal. Gal Costa. Ela cantava a música fácil. Bem, 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 bem. E eu conheço um artista que se chama Sidney Magal. 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 Não é Mingal. Não é Mingal. É Magal. Sidney Magal. Ele cantava a música da... Meu sangue ferve por você. Sandra Rosa Matarému. Não vou cantar, não, porque eu não tô aqui pra cantar, gente. Tô aqui pra cantar. Olha. Tem aquele que cantava Grilo na Cuca. Grilo na Cuca não podia. Do França. Grilo na Cuca. Porque o meu coração é uma bomba atômica. Minha cabeça tá pegando fogo. Eu já vi essa bomba. Essa bomba... Quando tem jogo, esse aqui joga... É joga bomba. Joga bomba pra todo lado. E aí... Tem gente... Não bota aquelas bombas, não. Que eu fiquei com a Cuca brilada. Também não gosto muito de bomba, não. Vai que cai uma bomba... É, vai que cai uma bomba... Uma bomba na Cuca da gente. A gente vai ficar bombado. Vai ficar bombado lá do Saratão. Ele vai ficar bombado de bomba mesmo. As pessoas que ficam Saratão... Elas são os que são Saratão. Dá dois cigarros aí? Agora é... Não, dois cigarros. 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 A pessoa que fica bombado... Oi, eu vou pegar duas caixinhas. Toma aquele negócio lá pra ficar bombado, Saratão. Eles são Saratão. Não, mas certinho. Eles não têm doença. Eles estavam doentes e agora estão Saratão. Estão Saratão. Não tem mais coisa. de estar Saratão, assim ó... Bombado. Bombado. Cheio de bomba. Bombado é cheio de bomba. É tanquinho, tanquinho. Você tá tanquinho. Você pega o boi. Eu tô tanquinha também. Nem por isso eu te dei ordem de bater na barriga. Eu já falei pra você ficar... Porque quem manda nele sou eu. Eu não posso fazer vídeo sem fazer. Ah, vem caço! Fica com a mão aqui. Vou falar direito. Como é que eu vou fazer aquela gesticulação? Gente, hoje eu tenho mil coisa pra fazer, mas eu tenho que segurar a mão dele aqui, ó. Porque senão ele faz assim toda hora. Ele parece criança. Eu fico aqui com ele porque ele parece criança. Ele é infantil. Só uma criança, não entendo nada. A cabeça dele não se envolveu, não. O cérebro dele não se envolveu, não. Aí tem que tá aqui, ó. Essa criança. Essa criancinha. Eu não vou passar a mão lá no rosto dele. Ele é uma criancinha grandona. As pessoas de cabeça grande pensam melhor? Não sei. Ou as de cabeça pequena? Dizem que eles não raciocinam muito bem, não. As de cabeça grande? De cabeça grande. Ah, deve ser por isso, então, que... Quando eu fazia as coisas erradas quando eu era criança, minha mãe falava... Chamava em cabiçudo. Cabiçudo. Já sei. Eu conheço esses ditados. Seu cabiçudo. Mas tá amaldiçoando a criança. Mas não tinha uma mãe que falava assim. Você viu o cabeçudo por aí? Não vai fazer propaganda do cabeçudo. Faz do cabecinha. Lá no meu bairro tem um rapaz que tem apelido de cabecinha. Cabecinha! Se você não estiver me ouvindo, ó... Tchau pra você, viu? Tô falando você. Você mesmo fiscal. Fiscal? Fiscal. Ele também tem apelido de fiscal. Eu coloquei ele como fiscal. E ele tem cabeça grande? Não, ele tem cabecinha. Todo mundo chama ele de cabecinha. Ele é cabecinha. Inteligente pra caramba você é cabecinha. Raciocina. Ó! Você é cabeça. Cabeça. Inteligente. E... Aonde começa e aonde termina? Onde começa e aonde termina o... O pescoço da cobra. O pescoço da cobra? Mas tem cobra que tem duas cabeças. Não termina em lugar nenhum. Mas é o pescoço aonde termina? Não. O pescoço da cobra começa aonde. A cobra tem duas cabeças. Termina na cabeça. O resto da cabeça. E o resto do corpo tudo é pescoço. Da cobra ele podia ter pescoço. A cobra de duas cabeças. Ah, gente. Eu preciso ir pra casa. Ele ligou o vídeo outra vez. Chega de novo. Não era pra ele ligar o vídeo. Ele vai desligar. Tchau, gente. Até a próxima.